Olá, meus caros, meus cumprimentos, meu nome é Paulo Roberto Conza, sou professor do Departamento de Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UNIR. Vou falar sobre o conceito de liberdade de imprensa da bicentenária Filosofia do Direito de Rego e sua atualidade. O objetivo, segundo o meu resumo, é expor e analisar a atualidade do conceito de liberdade de imprensa defendido por Rego na sua bicentenária Filosofia do Direito de 1821, conforme o tema do 11º Congresso Internacional da Sociedade Rego Brasileira de 2021, a saber, a Filosofia do Direito de Rego, 200 anos. Além disso, reiterar ou relembrar aspectos da minha tese de doutorado, defendida em 2012, quase 10 anos, intitulada o conceito de liberdade de imprensa ou de liberdade de comunicação pública na Filosofia do Direito de Rego, publicada em 2013 pela editora FI. Em resumo, trata-se de pesquisa, exposição e análise crítico-filológico-histórica e hermenêutica da obra de Rego, nos fundamentando em textos clássicos e interpretativos, buscando assim aprender Begreif indevidamente o conceito Begreif, hegeliano, de liberdade de imprensa, presserfreiheit ou de comunicação pública. As palavras-chave, Rego, Filosofia do Direito, liberdade de imprensa, atualidade. O conceito ou tema da liberdade de imprensa tornou-se ainda mais atual ou reconhecido há pouco tempo, mais precisamente no dia 8 de outubro de 2021, quando dois jornalistas, por sua corajosa luta pela liberdade de expressão, receberam o Prêmio Nobel da Paz de 2021. Conforme noticiado com a escolha, o Comitê do Nobel quis destacar a importância da proteção das liberdades de expressão e de imprensa. Os dois laureados são, abre aspas, representantes de todos os que defendem esse ideal no mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa lutam contra condições cada vez mais adversas, fecha aspas, destacou a instituição responsável pelo Prêmio Nobel. Isso, inclusive, no Brasil. Ora, a imprensa ou as mídias, nas suas mais diversas formas e meios, no mundo digital, durante um evento de forma digital, de forma online ou gravada, o que acaba sendo de forma mais próxima ou forma mais distante, algo que o Rego já destacou no seu parágrafo 319 da Filosofia do Direito. Afinal, as mídias, a imprensa acaba tendo um maior alcance, uma maior agência, mas, sob certo sentido, talvez uma menor vivacidade, uma maior vivacidade. Enfim, espero que a minha apresentação tenha os dois aspectos, um alcance maior e uma maior vivacidade na medida do possível. Sobre a minha pessoa, claro que meus dados sobre a minha formação e atuação estão disponíveis no meu látice. Qualquer um que queira pode acessar, mas minha atuação, certamente, na Sociedade Rego, seja no conhecimento da maioria que estão participando, caso não seja, eu participo da Sociedade Rego desde 2007 e, desde 2014, estou já há quatro mandatos como primeiro secretário, minha atividade no e-mail e no Facebook, talvez seja de conhecimento em alguns. Então, caso alguém não tenha conhecimento sobre minhas publicações, recomendo ver o site da Academia, onde eu reuni todas as minhas publicações, onde, de forma gratuita, cada um pode ter acesso, baixar os meus três livros, meus 38 artigos, entre outras, produções que eu tenha como pesquisador, sobretudo de Rego. Se destaca, claro, no meu livro, agora, que publiquei recentemente, em fevereiro de 2021, sobre os conceitos de vida, morte, tempo, terror, desespero, suicídio e esperança na filosofia do de Rego, e também o livro 2017, conceito de amor ético na filosofia do direito de Rego, todos disponíveis gratuitamente no site da Academia ou, claro, na editora FII. Mas, claro, o principal livro, em relação à minha apresentação de hoje, é sobre o Conselho de Liberdade e Invença de Comunicação Pública na Filosofia do Direito de Rego, publicado em 2013, cujos dados bibliográficos estão aí na tela. Está disponível, como já disse, gratuitamente no site da Academia ou da Editora FII, ou se colocar no Google, também encontra. Eis a capa e contra capa do meu livro. De certa forma, o livro trata, então, sobre a liberdade de imprensa ou de comunicação pública, e já cabe destacar que não é a liberdade para fazer o que se quer, afinal, para Rego, liberdade de imprensa não é o direito de agir com irresponsabilidade, mas está atrelada ao conceito de vontade livre, e vontade livre que quer a vontade livre, que tanto sabe o que quer quanto pode o que quer. De certa forma, um resumo é que o Rego apresenta a ideia de que quanto mais informação, tanto mais existe a possibilidade de formação ou cultura, e com isso mais consciência, mais responsabilidade, mais autodeterminação, mais liberdade. Infelizmente, sob vários aspectos dos nossos dias, a gente tem menos acesso a uma informação realmente de qualidade, e, com isso, menos formação, menos cultura, menos consciência, menos responsabilidade, menos autodeterminação, menos liberdade, infelizmente. Vamos lá. Rego, então, nascido em 1770, falecido em 1831, e os seus conceitos de liberdade de imprensa ou de liberdade de comunicação pública, congregando a imprensa e também o discurso oral, que eram os meios existentes na sua época, isso, claro, ligado aos conceitos de liberdade de falar e de escrever, a publicidade e a liberdade de pensamento e de ciência, entre outros, pois ambos são importantes ou essenciais meios de formação de cultura, bildungsmittel, principalmente da opinião pública. Em suma, trata-se da vinculação direta entre os principais conceitos da minha tese, isto é, liberdade, saber, querer, iludir, enganar, publicidade, meio de formação, cultura, mediação, supra-assunção, liberdade de comunicação ou liberdade de imprensa. Todos esses aspectos são apresentados. Minha tese, destaco aqui rapidamente só alguns aspectos do capítulo 3 da minha tese, que fala da liberdade de imprensa na vida, na filosofia do Rego, as várias interpretações, a censura na época do Rego, sobretudo a experiência de censura vivenciada por Rego em 1808, quando ele foi editor de um jornal, as implicações, as resoluções da Convenção de Karlsbach, que instituiu censura, que influenciou a publicação da filosofia do direito do Rego, e, claro, o capítulo 4 da minha tese, que fala do conceito especificamente, sobretudo o capo e a anotação do 319, onde eu apresento uma síntese, um exame crítico do conceito Rego e da liberdade de imprensa, a questão sobre o Estado e os excessos da liberdade de imprensa, e, sobretudo, o item 4.3.2, que fala da atualidade do conceito reguiliano da liberdade de imprensa, que eu vou tentar apresentar uma atualização hoje. Como já afirmei, o objetivo é apresentar e analisar a atualidade do conceito de liberdade de imprensa, defendido por Rego na sua bicentenária filosofia do direito em 1821, e reiterar ou relembrar aspectos da minha tese de doutorado, defendida há quase 10 anos. Inicialmente, convém observar que muitos dos elementos destacados por Rego em 1820, na sua filosofia do direito, sobretudo nos parágrafos 314 a 319, aparecem em exposições posteriores sobre a liberdade de imprensa. Por exemplo, Rego ressalta que a imprensa é apenas um dos meios do que chamamos hoje de liberdade da comunicação pública. Outros intitulam tal conjunto de liberdade de expressão que, além da liberdade de imprensa, destaca-se a liberdade na manifestação do pensamento e os estilos de correspondência, que se relacionam ainda com a liberdade de reunião e ou de associação, que, sem exceção, tem grande relevância para que o indivíduo possa formar de forma livre a sua consciência. Além disso, Rego demonstra a consciência de que todos os que abusam da chamada liberdade de imprensa precisam responder por suas ações ilícitas. Ora, na Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU, em 1948, o artigo 19 também defende que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão, sendo que esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e ainda independentemente de fronteiras. Na Convenção Europeia de Salvaguarda dos Direitos Humanos das Liberdades Fundamentais, de 1950, o artigo 10º defende que todo ser humano tem liberdade, tem direito à liberdade de expressão, que envolve a liberdade de opinião e a de receber e de comunicar informações e ideias, sem a interferência de autoridades públicas e sem a consideração de fronteiras. Além disso, em 1978, na 20ª reunião da Conferência Geral da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura, foram declarados os princípios fundamentais relativos à contribuição dos meios de comunicação de massa para o fortalecimento da paz e da compreensão internacional para a promoção dos direitos humanos e a luta contra o racismo, o apartheid e o incitamento à guerra. Ora, são 11 artigos cujo preâmbulo relembra que a liberdade de informação é um direito humano fundamental e o alicerce de todas as liberdades às quais estão consagradas as Nações Unidas, mas que a liberdade de informação requer, como elemento indispensável, a vontade e a capacidade de usar e de não abusar de seus privilégios, já que requer a disciplina básica, a obrigação moral de pesquisar os fatos sem prejuízo e difundir os dados sem intenção maliciosa. Em síntese, trata-se da luta contra a difusão de notícias falsas ou deformadas que podem ou poderiam provocar ou estimular ameaças contra o interesse da paz e do bem-estar da humanidade. Atualmente, todos os anos, no dia 3 de maio, celebra-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, proclamado na Assembleia Geral da ONU de 1993. O objetivo é lembrar os princípios fundamentais da liberdade de imprensa, avaliar a liberdade de imprensa em todo o mundo, defender os meios de comunicação de ataques à sua independência e prestar homenagem aos jornalistas que perderam suas vidas no exercício de sua profissão. Além disso, como afirma a ONU, serve como uma ocasião para informar sobre as violações da liberdade de imprensa, um lembrete de que, em dezenas de países ao redor do mundo, publicações são censuradas, multadas, suspensas e fechadas, e também jornalistas, editores e editoras são perseguidos, atacados, detidos e até assassinados. Enfim, são muitos aspectos que poderiam e, de certa forma, deveriam ser citados. Por exemplo, sobre os possíveis crimes cometidos através de órgãos de comunicação social, tal como a calúnia, a difamação e a injúria, a ofensa à memória de alguém falecido, de pessoa coletiva ou instituição, entre outros atos tidos como abusos da liberdade de imprensa, todos podendo envolver a colisão de direito subjetivo e objetivo, público e privado, pessoal e patrimonial, social e individual, setorial e profissional, civil e político. Ou a relação entre os segredos de justiça e a liberdade de informação, dos direitos autorais, dos possíveis crimes no âmbito da internet e ou das novas mídias. Além disso, na atualidade, o conceito de liberdade de imprensa e o de publicidade, como na época de Hegel, estão vinculados com a liberdade de fala ou expressão, de liberdade de opinião, de liberdade de informação, de liberdade de assembleia, ou de reunião, ou liberdade de associação, etc. Todos considerados, normalmente, como sendo realmente direitos fundamentais. Deles depende especialmente a questão importante, por exemplo, da formação da vontade, conceitos que Hegel usa. Sobre isso, existe a preocupação com a questão da cultura ou da formação, build-on, pois pode haver igualmente um deformar, mis-build-on, ou uma deformação, mis-build-on. Inclusive, na língua portuguesa, o radical form tem a possibilidade de distintos prefixos, que não vou citar todos aqui, nem de sufixos, podendo formar várias combinações. Entre elas, convém aqui destacar os seguintes. Formar, conformar, deformar, desformar, desconformar, desformar, informar, inconformar, reformar e transformar, que, além disso, vinculam-se ao informar e desinformar. São aspectos que se manifestam nos meios de comunicação na imprensa, pois toda informação ou desinformação provém de uma fonte, de quem? De que passa a ser transmitida por alguém, transmissor, quem? Através de um meio, como? Que vincula a dita mensagem, o que? Com algum propósito ou motivo, porque? Sendo recebida por alguém, receptor, a quem? O qual pode ou não ser influenciado o efeito, dependendo das suas condições ou predisposições, que, inclusive, pode ou não reagir diante da mensagem, tornando-se, por exemplo, até um novo emissor. Assim, do fato de informar ou desinformar, pode influenciar no receptor, por exemplo, a ação de se conformar, ou de se inconformar com a mensagem recebida, e assim, reformar ou transformar sua mentalidade prática, reagindo realmente diante do estímulo que pode ter sido voluntário ou não da parte do emissor. Além disso, cabe realçar que, às vezes, a informação não busca servir o informado, mas somente ao informador ou àquilo e sobre quem se informa. No caso, o informar possui o propósito de conformar, deformar, ou mesmo informar, colocar numa forma os outros. Trata-se de uma crítica para, por exemplo, muitas propagandas privadas ou públicas que não procuram informar e ou formar a opinião pública, mas realmente como que doutrinar a opinião alheia. Mas, afinal, o que e como se forma a opinião privada e ou a opinião pública? Ora, muitas opiniões são movidas e estruturadas pelas ideias ou pelo conjunto de ideias que se tornaram e ainda se tornam públicas. O que é informado pela publicidade e ou divulgada pela propaganda influencia, em grau maior ou menor, a opinião privada e pública? Os meios, vículos ou instrumentos de expressão, de externação ou de manifestação das mais diversas ideias existentes ou idealizadas são distintos entre si. Conforme regra o parágrafo 319 da filosofia do direito, alguns ganham em velocidade, outros no seu alcance ou contato. Uns são apenas impressos, outros são orais ou visuais. Alguns alinham viés discursivos, sonoro ou visual, entre outros recursos. Contudo, independentemente do meio usado, a informação tornada pública ou publicizada sempre está relacionada com um conjunto de elementos quase sempre mais abrangente. Ou seja, por mais minuciosa que seja, no caso, ela expressa normalmente apenas uma parte da realidade a qual é retratada, enquanto outras deixam de ser relatadas. Com isso, muitas vezes, os elementos divulgados são os assim considerados mais importantes ou interessantes, mas isso pode ser segundo uma determinada perspectiva ou interpretação particular. Trata-se assim de um mero recorte da realidade que pretende explicar ou retratar toda a realidade. Além disso, o problema é que muitas vezes se julga a realidade segundo uma ótica, uma perspectiva determinada ou influenciada pelo que conhecemos e ou até acreditamos previamente. Com isso, passamos para a análise dos dados recebidos, quase sempre, influenciados por tais ideias ou ideais, o que, dependendo do debate ou da discussão, etc., que pode existir ou não existir, induz a um julgamento mais ou menos imparcial, consciente, ou então ciente das diferentes possibilidades e elementos envolvidos em tal informação, gerando ou não uma decisão. Em suma, trata-se da questão de ter cultura, formação, buildon, apropriada, pois, quando alguém tiver acesso ao maior número possível de dados envolvidos na questão, precisa poder discernir, escolher ou decidir devidamente, ou seja, de forma racional ou livre. No caso, surge a questão se algumas informações, em determinadas circunstâncias históricas, podem ou não ser publicizadas ou tornadas públicas, sobretudo quando o público receptor não é devidamente curto. Existem os que pregam a restrição, alegando, por exemplo, a segurança no caso de um Estado em conflito. Por outro lado, a publicização de tais informações talvez até gerasse um aprimoramento cultural dos indivíduos, das famílias, do povo e do Estado. Trata-se, entre outros, do problema da relação de saber e querer, pois, de um lado, existe o dever ou a obrigação de informar e o direito à informação, mas, de outro lado, existe o dever ou a obrigação de querer se informar ou a responsabilidade de se informar. Vivemos uma época em que existe mais acesso à informação, não ocorrendo o que acontecia muito na época de Rego e ainda ocorre em alguns Estados autoritários e ou totalitários, onde não existia a devida publicização ou disponibilização das informações. Hoje, por exemplo, caso se queira, existe muitas vezes a possibilidade de acesso a informações sob a ação do governo, dos trâmites legislativos, etc., por mais que praticamente todos os políticos tentem difundir os dados que lhes são mais favoráveis e ocultar ou mascarar os desfavoráveis ou as críticas. Contudo, o que corre é que a exposição da realidade pela ou via mídia muitas vezes é parcial, enquanto mera parte do todo induzindo um julgamento não imparcial no receptor. Outras vezes é sensacionalista distorcendo realmente os fatos, exacerbando alguns aspectos em detrimento de outros, além disso, aos boatos sem base, fazendo eco de meros rumores, a generalização dos fatos parciais ou particulares, como via coleta de dados insuficientes, usando pesquisas de opinião ou de laboratórios sem uso de regras científicas, expondo como descoberto científico de uma simples hipótese ainda não comprovada, etc. No caso, pode existir o problema da honestidade ou sinceridade do emissor, mas às vezes falta responsabilidade e competência na hora da emissão, não pesquisando devidamente o objeto da comunicação. Assim, ao invés de informação, muitas vezes divulga-se desinformação, fruto de mentira, omissão, descontextualização, generalização, sensacionalismo, falácia, metáfora, efemismo, etc. Todas as formas de perverter a realidade. Atualmente, nas livrarias ou na internet, é possível encontrar orientações para fazer uso da retórica da desinformação, via adulação, apelo à autoridade, ao medo, a eslogos, esterótipos ou rotulagem, imprecisão, projeção, simplificação, transferência, criação de bode espiritório, com demonização de um indivíduo ou grupo de vídeos, etc. Com isso, em suma, promove-se a execração pública de alguém ou de algo, muitas vezes, com danos imensuráveis e irreparáveis. Sobre isso, convém observar que, às vezes, as mídias, sobretudo a televisão e o cinema, parecem realmente usadas para alienar os indivíduos, no sentido de tornar os receptores ou os espectadores pessoas complacentes e indiferentes. Trata-se propriamente do problema do amor do orçamento ou empobrecimento do senso crítico, enquanto condicionamento para algo ou, então, incutindo certa tendência, conformismo e ou mera passividade, não questionando a mensagem recebida, mas, como sedado, aceitando tudo sem qualquer ou devida reação. Mas isso é o contrário de mídia livre, independente, imparcial e responsável. Para Hegel, aliás, um dos fatores essenciais para desenvolver uma realidade própria de vivência racional e livre é a disponibilização ou publicização da informação ou do conhecimento. Trata-se da necessidade de tornar público, de conhecimento do público, todas as informações necessárias para o devido desenvolvimento das consciências individuais, apenas quando as pessoas tiverem suficiente ciência dos principais aspectos envolvidos na sucessão dos fatos é que poderão cultivar, formar, uma consciência crítica e atuante em relação a tal realidade. Inclusive, todos os cidadãos, ao buscar sempre manter-se devidamente informados através da imprensa, precisam ser ativos e não meramente passivos em relação ao que é divulgado. Assim, para Hegel, a opinião privada e pública precisa ser informada a fim de que consciente e esclarecida possa agir com o maior grau possível de conhecimento ou saber e, com isso, também de responsabilidade pelas suas ações. No caso, a informação ou conhecimento é condição necessária, mesmo que não suficiente, para a liberdade, pois em Hegel, vontade livre e logo responsável, requer respectivo saber e querer. Logo, o conceito Hegel é liberdade de imprensa vinculado ao de publicidade é considerado meio de formação ou meio de cultura. Bildungsmittel, às vezes, o maior meio de formação cultura. Das Christe, Bildungsmittel, de aprimoramento aos Bildungs, da Bildung, tanto a nível individual quanto familiar, social, estatal ou mundial. Inclusive, em Hegel, o espírito do povo, o espírito do tempo e o espírito do mundo dependem de tal meio. em Hegel, o cidadão ou o povo deve ser bem informado sobre as questões de ordem pública, pois, quando bem informado, ele não se deixa enganar ou iludir. Porém, sobre isso convém perguntar. Sabemos que um cidadão ou um povo encontra-se devidamente culto ou informado quando não se deixa mais iludir ou enganar? Ou, então, só podemos saber que não está devidamente culto ou informado quando se deixa iludir ou enganar? Além disso, sabemos que existe o problema da relação entre informar e formar a opinião privada e pública, pois, para formar, é necessário informar, mas, às vezes, informar não é suficiente para formar o ser culto. Enfim, é necessário, mas não o suficiente. Trata-se da necessidade da devida imprensa, enquanto baluarte ou sentinela da liberdade, de informar o cidadão sobre o que ele tem direito, o dever e a obrigação de saber. Porém, diante de notícias opostas, qual irá formar a opinião privada ou pública? Afinal, existe a diferença entre informar e desinformar as opiniões, cuja diferença apenas pode ser percebida por um discernimento culto. Mas, igualmente, convém registrar a seguinte questão. Diante de um indivíduo ou de um povo inculto, convém ou não uma menor liberdade de expressão, pois as externações podem formar as opiniões mais extremas? Ora, em caso restritivo, como garantir o processo de formação ou de esclarecimento na medida em que se mantém alguns aspectos ocultos? Em contrapartida, em caso restritivo, como evitar que as opiniões sejam ainda mais formadas pelas desinformações? Afinal, a desinformação negativamente forma, deforma, conforma, etc., diversas vezes muito mais do que forma positivamente a informação, sobretudo quando os seres humanos foram acostumados a não saber e a nem querer saber. Para Rego, contudo, como vimos, o cidadão tem o direito de ser informado, de saber, mas é seu dever ou sua obrigação também querer ser informado e assim se informar. Daí o direito de ver a obrigação de informar e de se informar. Trata-se, enfim, para Rego, da necessidade de se informar e informar que envolve um processo constante e a princípio gradativo de esclarecimento, sempre aprimorando as consciências. Porém, dada a natureza humana, ser culto ou esclarecido não significa estar determinado a ser ético, afinal, a informação ou a formação pode ser usada pelo ser humano enquanto ser livre, tanto para o bem quanto para o mal. Considerações finais. Vimos como Rego concebe o uso ou o abuso da liberdade de imprensa. Ora, por exemplo, afirma-se que todo indivíduo tem 1. Liberdade para fazer o que quer, desde que não sejam produzidos danos nem riscos de danos para os outros e 2. Isenção de coerções injustificáveis para obter o que quer, desde que seja por meio de trabalho honesto e dentro de competição justa com os outros. Inclusive, apenas ilicitudes comprovadas podem ser punidas. Enfim, em síntese, ser livre é ter a liberdade para fazer o que se quer, porém, com a respectiva responsabilidade pelo que se faz. Assim, no âmbito da liberdade de imprensa, alguém tem todo o direito de expressar tudo o que pensa, mas tem igualmente o dever ou a obrigação de pensar sobre tudo o que expressa, já que precisará arcar com a responsabilidade pelo que expressar. Aliás, o direito à liberdade de imprensa não é limitado, pois, a princípio, nenhuma liberdade ou nenhum direito é absoluto, mas também, reciprocamente, ninguém pode ser punido de forma arbitrária ou autoritária. Em suma, baseados principalmente nos conceitos hegelianos de estado livre e orgânico, que depende de povo oculto, do espírito do povo, de sua cultura, que se manifesta ainda na opinião pública, a qual depende da publicidade, enquanto um dos meios da imprensa pode se ver na bicentenária filosofia do direito de Hegel, que sem a liberdade de imprensa, o princípio da liberdade perde um dos seus baluartes, um dos seus paladinos, por ser instrumento ou meio de proteção e de promoção da liberdade em geral. Resumindo, inclusive, de certa forma, a inversa da resposta por Hegel, quanto mais existe informação via imprensa ou publicidade, maior a possibilidade da opinião pública ou da população ser apropriadamente culta, ter cultura, formação, ser consciente e, com isso, tanto mais pode ser responsável por suas ações e, assim, também mais pode ser racional e livre, por exemplo, o cidadão, o poder legislativo, as leis, a Constituição e, enfim, o Estado. Assim, examinamos a atualidade do conceito revelando liberdade de imprensa, registrando, por exemplo, a pertinência da exigência de Hegel de sempre informar ao público o que envolve um processo constante e, a princípio, gradativo de esclarecimento, aprimorando paulatinamente as consciências. Afinal, quanto mais esclarecidas ou mais informadas, tanto mais as consciências podem tornar-se dignamente responsáveis, podendo sair da menoridade e assumir a maioridade com a autonomia ou autodeterminação. Com isso, relaciona-se devidamente o conceito hegeliano de liberdade de imprensa ao todo de sua filosofia do direito, enquanto ela é o essencial da corrente interlegada do seu conceito de liberdade. São todos os aspectos que se encadeiam enquanto verdadeiros elos vinculados uns com os outros, que somente juntos mostram a complexa conexão ou corrente interlegada de dados expostos por Hegel. Em suma, os costumes ou os princípios da vida ética, frutos do espírito de um povo, agregado ainda ao espírito do tempo e ao espírito do mundo, precisam todos ser promovidos e cultivados no processo constante de formação e, em especial, de aprimoramento da cultura, no qual, para Hegel, a filosofia tem um papel fundamental e a que apresenta como espaço e ambiente privilegiado de formação de informação a liberdade de imprensa ou a liberdade de comunicação pública. Todos esses dados são baseados, claro, na filosofia do direito, a tradução que uso, sobretudo, da edição 2010, mas, claro, com alguns aspectos já da nossa edição recente 2021, claro, também, na minha tese de doutorado publicado em 2013. A todos, meu, muito obrigado, meu, Herzl, e, obrigado. 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 Obrigado.